Andei por caminhos diversos A entrada da vida, muitas léguas andei até chegar aqui Agora me sinto seguro, o passado é lembrança de coisas que vivi São elos da nova aliança, na minha esperança de chegar a ti Luciana, vida minha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Luciana, vida minha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Você é parte que me faltava, o que eu mais procurava e agora encontrei A luz que eu tanto esperava, que já me iluminava, o que eu sempre sonhei Me sinto nascendo de novo, pra uma nova vida, num novo caminho Mudando o ditado do povo, tô bem acompanhado, não estou sozinho Luciana, vida minha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Luciana, vida minha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Luciana, vida minha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Luciana, vida minha Luciana, pro resto da vida, a vida inteirinha Luciana, vida minha Luciana, vida minha